Lá fora chove, chuva é sinal de bênção, é sinal de graça, não vamos interpretar esta chuva lá fora como um empecilho, vamos interpretá-la como bênção do céu, e dentro desta igreja, nós vamos pedir ao nosso bom Deus, que venha derramar chuvas de bênçãos, chuvas de graças, nesses nossos irmãos, nesses nossos amigos. So crazy right now. So crazy right now. So crazy right now.